O desafio foi feito no programa Café com o Prefeito, que vai ao ar no rádio toda segunda das seis às sete da manhã. E o prefeito de Caxias aceitou trabalhar uma vez por semana em qualquer atividade da administração municipal. A ideia é o prefeito vivenciar o dia a dia do trabalhador caxiense em qualquer área da gestão pública municipal. Há exemplo do pedreiro, que assenta o piso intertravado da cidade. O que o povo decidiu, eu estou aqui como prefeito, como gestor, que o povo decidiu, eu vou estar pronto e apto a fazer. Então, assim, é evidente que tudo passará pela enquete aqui, em todo programa que a gente fizer, vai tomar decisões. Agora em julho a gente já começa isso, aquela enquete mais voltada. Se for para me cegari, nós vamos cegari, sim. Se for para trabalhar como maqueiro, como ajudante dentro do hospital, que seja UPA, hospital geral, hospital infantil, carmozina, eu vou trabalhar. Se for para trabalhar em qualquer situação. O prefeito conta que no começo da sua administração, tentou tocar um instrumento musical da banda de música de Caxias. Conhecendo a dificuldade em executar a tarefa, ele resolveu até valorizar os profissionais. No primeiro ano da nossa gestão, eu vi a nossa escola de música. Aí o pessoal tocando na jardineira, e eu peguei lá um instrumento e fui tocar. Eu percebi duas coisas, que não é tão simples. Aquilo ali eu forçava e não tocava como eles queriam que tocasse. Segundo, enquanto eles tocavam, o povo embaixo se divertia. E aí eu comecei a ver que eles não tinham a valorização que deveriam ter. Naquele momento que eu vi tudo aquilo, eu desci, reuni todos eles e falei assim, a partir de hoje vocês serão respeitados e valorizados. Vocês terão o que nunca tiveram em governo passado. Nas ruas as opiniões se dividem. Para a dona Zilmar Araújo, o prefeito não deve participar do desafio. Não, eu acho que o prefeito, o lugar dele é da prefeitura, trabalhando e reivindicando o pedido das pessoas. Os funcionários são da prefeitura, ele é o prefeito. Então tem os funcionários, cada qual faz sua parte, seu dever. Mas outras pessoas acreditam que o prefeito deve sim botar a mão na massa e viver, uma vez por semana, o dia a dia do trabalhador caxiense para saber as demandas de cada atividade profissional. Para ele entender a profissão que todos os mundos nós trabalhamos e necessitamos ter o melhor para a nossa cidade. É bom. Por quê? Incentiva. É, é mais aquela parte que leva ele para perto do povo. O importante é estar perto. Eu desafio o prefeito para trabalhar um dia como mototaxista. É interessante porque assim ele vai saber como é a dificuldade do dia a dia das pessoas formais. O que eu quero é propiciar ao nosso povo um atendimento de qualidade e um serviço bem melhor.